O que é feio? Pessoal, comprem aqui, as alcalinas fazem a diferença. Meninos, a hora que o Guia chamar, primeiro escutar o que ele fala, depois da escola, tá? Tá bom. O que é feio? 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 Para quem não conhece, vai conhecer hoje a caverna dos Deano, a famosa, ela é a maior do estado de São Paulo, também é a única que é iluminada. Com quem descobriu a caverna aqui, foram os escravos que fugiram para cá na época. Isso por volta de 1750, mais ou menos. E quem cadastrou ela em ter a primeira travessia, saindo do outro lado da montanha, foi um alemão que foi Ricardo Cronin, por volta de 1889. E aberta o público aqui em 1865. Então, hoje, ela é maquiada em quase sete quilômetros de caverna. Vai entrar aqui e sair do outro lado da montanha, gasta 12 horas de caminhada. Você está desfazendo que vai começar um processo de... Não, eu acho que vocês vão conversar com o pessoal para tampar os buracos de estar aqui. Não, tem goteira. Então, faz buraco da montanha? Tem goteira na montanha. Que gracinha. Estão desferindo esse prazo aqui. Não, não. Não, não. Eu quero que você me faça de limão. Eu quero que você me faça de limão. O que eu falei para ele, olha, essa marca mais feita na mocha, é tudo devido à luz. Antes dati dentro da caverna era muito iluminado. Devido ao calor da luz, acabou criando o luço. Esse aqui perdeu na bolsa. Obrigado. Obrigado.